Olá, eu sou a Marina da Liberta Spermacultura. Vamos falar sobre o maior órgão do corpo humano. Você sabe qual é? Muitos vão pensar que é o pulmão, o fígado e o cérebro. Mas o maior órgão do nosso corpo é a pele. Isso mesmo, a pele é um órgão. Ela tem o tecido com funções muito importantes no nosso corpo. De proteção, de isolamento térmico, de trocas com o meio ambiente. Então, manter a função, a funcionabilidade desse tecido é muito importante para evitar que o idoso tenha maiores problemas, doenças e transtornos no seu envelhecimento. A primeira mudança mais visível e mais complexa que acontece na pele é que ela fica mais fina. A espessura dela diminui e com isso pode acarretar vários problemas. Vou falar de cada um para vocês e como podemos diminuir os transtornos desse afinamento da pele. A primeira mudança que pode acontecer com esse afinamento da pele é que, não sei se vocês já repararam, o idoso sente mais frio do que as pessoas mais jovens. Então, a gente tem que agasalhar bem esse idoso em época de inverno, mas com tecidos que permitem a transpiração. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas essa pessoa sente frio demais. Sim, é porque a pele está mais fininha. Ela barra pouco a saída de calor. Nós temos a tendência de ter uma temperatura em torno de 36 e 37 graus, uma média de 36,5. O idoso, ele tende a diminuir essa temperatura porque a pele torna-se um isolante térmico ineficaz porque ela está mais fina. Então, vamos tentar proteger mais esse idoso, principalmente no frio. Outra questão dessa pele mais fininha é que rapidinho ele perde água. O idoso perde muita água. Então, a desidratação da pele, ela é muito comum no idoso. Então, o que a gente pode fazer? Estimular a hidratação da pele. Passar hidratantes, de preferência sem cheiro. Mas aquele que o idoso goste mais. Existem alguns hidratantes no mercado que hoje em dia são a melhor escolha. Eles são a base de ureia. A gente consegue até manipular em farmácia. Esses hidratantes de ureia são ótimos para manter uma pele do idoso mais hidratada e mais protegida contra traumas, arranhões, cisalhamento e atrito. Evitando, assim, feridas na pele do idoso. Quanto à hidratação, também é muito importante estimular que esse idoso ele tome água, se assim ele puder. Porque as pessoas que têm problema renal, elas não podem tomar muita água. Mas se a função dos rins do idoso estiver preservada, lembrar ele de tomar água o tempo todo. Dar de presente uma garrafinha para ele ficar com essa garrafinha cheia de água o dia inteiro, encher de manhã na hora que acordar e ficar com ela pertinho e toda hora ir bebendo água. Se eu, né, se vocês têm um idoso em casa e vocês cuidam o dia inteiro desse idoso, colocar o telefone para despertar de hora em hora como lembrete para dar água para o idoso. Frutas ricas em água também, como melancia, melão, se ele também puder comer por causa da diabetes, também é legal oferecer, né, para esse idoso, para a gente manter uma hidratação, não só da pele, mas de todos os órgãos internos. Outra coisa, gente, é a proteção dessa pele contra o que eu tinha falhado, cisalhamento, choques, esbarros. A pele fica muito fina, parece ir até um papel. Então, facilmente ela pode se romper, né? E com o processo, se ele tem um processo de desidratação, rompe-se mais fácil. Se o idoso, ele fica mais quietinho, se ele é acamado, rompe com muita facilidade. Então, né, verificar sempre se o lençol está bem esticadinho. Existe um lençol de viscolaicra. Se assim for possível comprar desse lençol, ele é a preferência para o idoso. O colchão, se possível, aquele colchão piramidal, caixa de ovo, ele ajuda a também manter uma pele mais íntegra. proteger esse idoso de quinas dentro de casa, farpas que ficam em cantos, mesa, porta também. Porque qualquer coisinha essa pele pode romper. E é muito difícil tratar de uma pele rompida no idoso. Por quê? Porque geralmente esse idoso, ele pode ser que ele tenha déficit de proteína para a pele poder cicatrizar. Alguns idosos têm diabetes, a pele cicatriza com mais dificuldade. Então, proteger a pele de feridas é a melhor opção. Com hidratação, com uma alimentação rica em proteína, carne, leite, ovos, legumes, verduras, hortaliças, né? Água, ofertar muita água para esse idoso. Outra coisa muito importante é no calor, proteger a pele do idoso contra os raios ultravioletas. O idoso precisa muito de sol, tá, gente? A gente não tem que esconder, não, pelo contrário. A gente tem que estimular ele tomar o solzinho da manhã até 10 horas da manhã, colocar uma camiseta, colocar uma roupinha mais leve e tomar um solzinho mais fraco, tá? Mas se tiver que sair à tarde para passear, para levar no médico, em algum local que seja, e o sol estiver mais forte, proteger com protetor solar, com roupas mais leves, sombrinha, guarda-chuva, boné, chapéu, porque o risco de câncer de pele no idoso, ele é aumentado. São várias mudanças, né, gente? E vocês no decorrer desse tempo vão assistir comigo várias mudanças em vários órgãos no idoso. Então, esse é um recadinho sobre a pele que eu queria dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Podem compartilhar à vontade esse vídeo com as pessoas, para que elas tenham a consciência de proteção de pele, que a gente precisa manter com a senilidade, com o envelhecimento. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Célula Mental. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, um grande abraço a todos vocês! Legenda Adriana Zanotto